Conforme combinado, a gente volta do intervalo comercial com a entrevista com o deputado federal, Lúcio Moschini, que está visitando a nossa cidade na data de hoje. Não é a primeira vez que está aqui com a gente no estúdio, já passou aqui pela nossa cidade, já passou pelo nosso cenário também, para falar sobre algumas ações. Hoje, não diferente. A nossa visita hoje, na verdade, é uma visita institucional. O Lúcio veio à nossa cidade e está já na companhia do prefeito Aldo Júlio e também algumas pessoas envolvidas na política do nosso município. E a gente quer falar sobre ações. Bom, a primeira coisa que o deputado falou para a gente é que está trazendo boas notícias. Então, é com essas boas notícias que a gente quer abrir a nossa entrevista hoje. Seja bem-vindo, deputado. Obrigada pela participação no nosso programa. Obrigado eu e cumprimento todos do Rolê Notícia. Me acompanha aqui o prefeito Aldo Júlio, o prefeito Eduardo Japonês de Vilena. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui visitando o município de Rolim de Moura, conversando com o prefeito, com os vereadores, ouvindo a dificuldade de cada um. Isso é importante porque eu não conheço as dificuldades de Rolim de Moura. Quem conhece é você, é o prefeito, os vereadores, é a população de Rolim. Então, a gente senta, ouve e a gente vai, de acordo com as possibilidades, vai atendendo as demandas do município. Mas o prefeito Aldo, na campanha dele, por várias vezes estive em Rolim. Ele é um prefeito do nosso partido, do MDB. E nós temos o compromisso e a obrigação de ajudá-lo a fazer uma boa gestão voltada para as pessoas. Então, nós vamos entregar nos próximos dias, aqui em Rolim de Moura, uma patrulha de máquinas para ajudar o prefeito. Que é uma patrol, uma moto niveladora, uma PC, que é uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira, um caminhão pipa, um caminhão de manutenção da iluminação pública, um caminhão caçamba, mais outro caminhão caçamba e mais outro caminhão caçamba. Então, são oito equipamentos que vai fazer parte de uma patrulha de máquinas para que o prefeito Aldo Júlio possa melhorar as condições das estradas rurais e também a parte urbana da cidade. Nós vamos entregar também, nos próximos dias já, uma ambulância tipo UTI, uma ambulância própria, com todos os equipamentos, com multiparâmetro, com oxigênio. Ela é avaliada em mais de R$ 400 mil. Nós temos um aparelho de ultrassom para a abertura da UPA, que nós vamos entregar também. Nós temos uma praça lá no distrito de Nova Estrela, que o prefeito está licitando e contratando a construção dessa praça. Nós temos também a construção de uma galeria de concreto aqui. Nós temos vários recursos para o prefeito Aldo. Isso soma mais de R$ 5 milhões que nós estamos investindo no município. E olha, vou te falar uma coisa. Se o prefeito Aldo Júlio for buscar aqui uma forma de juntar R$ 5 milhões em Rolim de Moura, ele corta a portaria, aumenta o IPTU, sacrifica às vezes o salário de um outro servidor e dá um trabalho danado e junta aí R$ 100, R$ 200, R$ 300 mil. Aí um único deputado coloca o investimento de mais de R$ 5 milhões no município. Então é muito importante a construção desse alinhamento político. E eu estou aqui para ajudar o Aldo, eu acredito na gestão dele e tenho certeza que vai dar certo. E essa parceria de vocês, ela não é de agora, né? Até porque vocês com certeza já haviam conversado sobre isso há muito tempo, ainda na época de campanha, enfim. Então tudo tinha sido já acordado antes. De todas essas ações, deputado, qual foi a principal? Aqui o prefeito falou, olha, dá uma atenção especial para isso aqui. É o parque de máquinas da prefeitura, né? O Aldo lá na campanha já estava preocupado com isso, já estava preocupado e falando. Então esse recurso que nós estamos colocando em Rolim de Moura, ele já existe, já está em tramitação. Limitação, não é que vai ser no ano 2022, 2023, não. Nós estamos falando de agora, 2021. Eu quero entregar dentro desse ano essas máquinas para o município de Rolim de Moura, para que o prefeito Aldo possa dar uma atenção de imediata, tanto na parte urbana como na parte rural. Mesmo porque, além dessa construção desse alinhamento, eu estou lá em Brasília ajudando o Aldo também nos processos já existentes, né? São muitos? São muitos. Nós temos um recurso para a pavimentação urbana. Acredito que vai dar para fazer aí em torno de 25 quilômetros de asfalto, que é a emenda do senador Waldir Raup, que está lá em Brasília. Nós estamos cuidando pessoalmente para que esse dinheiro já está depositado no governo de Rondônia. Não é meu, mas é do senador Waldir Raup, deputada Marinha. E eu estou lá cuidando, como eu tenho o mandato. Então a gente tem essa facilidade. E é um projeto de primeira hora para o prefeito Aldo, já no primeiro ano de mandato dele, começar a fazer essas obras. Então eu estou ajudando e cuidando desse recurso, que é um recurso vultuoso e tenho certeza que vai ser muito útil. Porque, olha, para um prefeito construir 20 a 25 quilômetros de asfalto, ele passa aí um mandato inteiro e não consegue juntar o dinheiro para fazer isso. E numa única ação, o município de Rolim de Moura ganhar esse benefício. Então é importante que nós possamos construir esse alinhamento para ajudar a Rolim de Moura. Desculpa a falha aqui na memória, mas o senhor já assumiu alguma pasta do Estado? Era do DR? Eu fui diretor-geral do DR por quatro anos, fui deputado federal do primeiro mandato, fui deputado federal reeleito, sou vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados e sou líder, coordenador da bancada federal de Rondônia. Nós somos em três senadores e oito deputados federais e a gente tem um coordenador. Eu estou há três anos e tenho um prazer muito grande liderar essa bancada. São pessoas maravilhosas, pessoas que interessam por Rondônia e nós estamos à frente dessa coordenação também. Lúcio, o senhor falou sobre alguns recursos que está trazendo para a cidade de Rolim de Moura. Hoje o senhor está acompanhado do japonês que é de Vilhena. Então o seu tour aqui no interior do Estado, ele traz muito mais ações não só para a nossa cidade. Fala também da região, o que os nossos vizinhos aí vão receber. Ah sim, nós vamos estar em Porto Velho amanhã às 11 horas recebendo o presidente nacional do INCRA e nós vamos assinar um termo de cooperação entre os municípios da Zona da Mata e o INCRA, que é o programa Titula Brasil. Agora nós estamos trazendo o INCRA para os municípios. Então em Rolim de Moura vai ter uma sala do Regula Brasil, que é o INCRA. Mas não tem mais funcionário o INCRA. Quem vai ceder o funcionário é o município. Agora os municípios vão poder fazer tudo da regularização fundiária. Isso se estende para Santa Luzia, para a Alta Floresta. Nós vamos estar agora há 14 horas em Alta Légris, parecidos com o prefeito Dena, já olhando esse termo, assinando esse termo. Toda essa região da Zona da Mata vai ser contemplada também. E o prefeito Eduardo Japonês, ele veio lá de Vilena para a gente ter essa reunião, porque ele tem uma missão honorária, que é construir o Hospital Regional de Vilena. E a bancada está ajudando, nós vamos continuar ajudando. E é uma missão difícil, porque o paciente de Pimenta Bueno, o paciente de Colorado, de Cerejeira, de Cabixi, de Corumbiá, de Pimenteiras, tem que sair de lá e ir para Porto Velho, para o João Paulo, vir para Cacoal. Então o prefeito está aqui, eu quero cumprimentá-lo e já agradecer pela presença dele. E nós vamos tratar desse Hospital Regional de Vilena, que é uma obra importantíssima também. Isso é papel do deputado federal ajudar o governo do estado a fazer as ações políticas na região. Eu não sou aliado e nem adversário do governador Marcos Rocha. Aliás, tem um grande apreço e grande amizade por eles. E a gente coloca o recurso no estado, coloca no município, mas para ajudar. Se a bancada viabilizar esse recurso, o prefeito Eduardo Japonês construiu um hospital regional em Vilena, nós vamos tirar um paciente de Cerejeiras, não sei se você conhece Cerejeira, Pimenteira, mas é uma viagem, é 800 quilômetros, você sair lá de Pimenteiras para ir a Porto Velho. É uma coisa desumana. Atravessa o estado. Atravessa o estado. E nós estamos aqui nessa luta, não é uma ação do deputado federal Lúcio Moschini, é uma ação da bancada federal ajudar na costão do Hospital Regional de Vilena. Deputado, o senhor sabe que esse também é um sonho para a nossa cidade, né? O prefeito Aldo Júlio já deve ter comentado algo com certeza, nós estamos aí com uma UPA, já deu muito o que conversar sobre essa UPA. Então a nossa saúde também, ela está um pouco defasada ultimamente, nosso hospital hoje ele é municipal, já foi do estado, atualmente é municipal, mas também atende toda a região da Zona da Mata. Os recursos que vêm não são suficientes para atender toda a demanda. Já recebeu também um pedido aí de ajuda para um regional em Rolim de Moura? A gente sonha. Isso todo dia, todo mundo fala, né? Certo. Mas olha, não é assim. Não é simples, né? O município não consegue se regionalizar sozinho. É um peso muito grande para o município. Por quê? Rolim de Moura, o Aldo acabou de falar, teve dias aqui que Rolim de Moura tinha três médicos acompanhando o paciente para fora de Rolim de Moura. Então o que o município tem que fazer é fazer o básico da saúde e o estado fazer a alta e média complexidade. Deputado, que de acho é isso de alta e média complexidade? É uma cirurgia ortopédica, é um paciente traumatizado, é um paciente com problemas neurológicos, é um paciente com problemas cardiológicos. O que o município faz? Faz os primeiros socorros, faz um gesso, faz uma cirurgia de baixa complexidade, que é uma pedra de vesícula, uma pedra no rim, retirada de uma hérnia, retirada de pequenos obsessos. Então são pequenas cirurgias que o município dá conta de fazer. Ah, mas o prefeito Aldo tem que fazer. Meu irmão, não cobre dele. Não cobre do município, porque nenhum município tem condições de fazer essa alta e média complexidade. Aí sim, entre as regionais de saúde. Por que que não saiu em Rolim ainda? Porque nós temos o Hospital Regional de Cacoal. Agora, eu, na minha concepção de deputado federal, eu penso que se o governo estender um braço para Rolim de Moura, fazer aqui um centro de ortopedia, então todos os pacientes traumatizados de ortopedia, vai para Rolim de Moura. Faz um centro de alta complexidade em Cacoal. Todo paciente neurológico, cardiológico, vamos atender em Cacoal. Faz isso também lá em Vilena, faz em São Francisco. Nós vamos tirar isso lá de Porto Velho, porque o paciente traumatizado que chega em Rolim de Moura e não for atendido em Rolim, ele vai para Cacoal, ele vai para Porto Velho, ele vai bater uma ambulância daqui e lá. E quem vai pagar na conta é o governo do Estado. De qualquer forma, vai cair lá no governo do Estado. É isso que nós temos que acabar. Então, nós temos que regionalizar a saúde. E isso tem que ser de imediato, nós não podemos demorar com essa pequena regionalização. Ah, eu não tenho condições de construir um hospital regional em Rolim. Perfeitamente. Prefeito, o que você precisa para fazer cirurgia ortopédica? Eu preciso de anestesista, preciso de aparelho, preciso de ortopedista, preciso de leito de UTI, leitos clínicos. Perfeitamente. O que o governo deixa de gastar em Porto Velho, gasta em Rolim. Seria muito viável. Agora, esperamos que realmente isso aconteça um dia, né? Porque a população vem sonhando. A população vem sonhando com isso há muitos anos. Vai acontecer, e eu vou te falar, Rolim é um centro regional, não tem como negar, Rolim vai crescer cada vez mais. Sim. O governador Marcos Rocha é uma pessoa absolutamente sensível, o secretário Fernando Máximo também conhece, é médico. E a bancada federal está unida para isso. Os três senadores e os oito deputados. É tanto que nós estamos tratando com o prefeito Eduardo Japonês, está construindo em Nibilena, está construindo em Giparaná. Sabia que Giparaná não tem hospital regional? Giparaná não tem hospital regional. Nós estamos cuidando lá, já enviamos um recurso, vamos enviar mais para construir esse hospital regional. Por quê? É uma emenda grande. A gente já falou de pacientes de Giparaná vindo ser atendido em Cacoal. Já falamos aqui na programação. Isso não entra na minha cabeça. Nós não podemos. Nós temos que ter isso e tem que ter centro de hemodiálise. Eu não posso tirar um paciente de hemodiálise. Olha, não tem uma coisa mais sofrida do que você ver um paciente de hemodiálise sendo transportado 200, 300 quilômetros para fazer hemodiálise. Pelo amor de Deus, tem que acabar. Como que acaba, deputado? Fazendo centros regionais de diálise. Precisamos disso também. Inclusive, acho que foi há alguns dias agora, né meninos, que a gente relatou um acidente que aconteceu com pacientes de Pimenteiras, que estavam vindo para Cacoal, com o carro, acredito que teve um acidente na 364, e os pacientes morreram. Estavam vindo fazer o procedimento. Como o senhor disse, a distância, o paciente se locomover. Então, é um risco também, né? Quem pagou essa ambulância? É do poder público. Então, fica mais barato. E eu tenho certeza que esse sonho de Rolim de Moura, junto com o prefeito Aldo, junto com os deputados estaduais da região, com os deputados federais, e o governo do estado, está próximo de ser realizado. Não é promessa minha, não. Mas a luta é minha também. Certo. Está gravado. Ele disse que não é promessa. Não é promessa minha, viu, Aldo? Mas a luta é minha também. Minha, dos oito deputados federais, três senadores, e eu tenho certeza que da grande maioria dos deputados estaduais. Mas que bom, que bom que a gente sabe que vocês, pelo menos, estão sabendo da nossa realidade, e que pretendem melhorar a nossa saúde, porque acho que hoje é o que a população de Rolim de Moura mais sofre. Então, se já tem a parceria, se vocês já tem esse diálogo e essa conversação, já é o primeiro passo. A gente espera que do sonho, né, a realidade aconteça logo logo. A abertura dessa UPA é um grande passo. Sim, com certeza. Isso é um desafio muito grande. A população aguenta bastante. O Aldo está sendo corajoso. Está sendo corajoso, porque eu estive aí da pouco com a secretária de saúde. Aldo, desculpa, deputado. Aldo, tem data, alguma coisa para a gente falar sobre a UPA? O Aldo está aqui com a gente, inclusive, prefeito. Como a gente já está falando alguma coisa aqui, já dá para falar alguma data para o pessoal de casa ou ainda não? Está pronto? Ó. É. Vem amanhã falar comigo. Amanhã. O Aldo vai falar com ele. Aí, Aldo, você já assumiu um compromisso. Mas é uma atitude corajosa dele. Porque é o seguinte, a hora que ele abrir a UPA, os problemas dele aumentam. Com certeza. Porque se hoje a UPA não tem um médico, ninguém cobra dele. Mas amanhã, se faltar um médico, faltar um remédio, é uma atitude corajosa. E eu parabenizo o Aldo aqui, publicamente, por essa atitude de pensar nas pessoas, pensar naqueles menos favorecidos na hora da saúde. Então, parabéns ao prefeito Aldo pela intenção de abrir a UPA e pela coragem. Muito bom. Deputado, como o senhor já esteve ali à frente do DR, no nosso estado, fala das nossas estradas um pouco. O senhor falou de recursos, falou de maquinário, falou que pretende melhorar. Bom, a cidade de Rolim de Moura, hoje a gente teve aí um trabalho feito pelo governo do estado na recuperação da RO010 e também da 84 e Norte Sul, né? 25 e Norte Sul. É um pouco mais complicado de falarmos aí dos bairros, né? A gente sabe que tem essa pavimentação aí que está prevista para vir e tal. Como que está hoje a situação no nosso estado no geral? Olha, eu tenho, assim, um bom relacionamento com o governo do estado. As nossas rodovias estão fazendo as manutenções, fazendo o básico, fazendo o que consegue fazer, né? Porque Rondônia é um estado que tem muitas estradas, muitas estradas. Agora, os municípios também não conseguem deixar 100% das suas estradas prontas, trafegáveis nessa época do ano. O que as pessoas têm que entender é que nessa época do ano o que é mais comum é ter buraco nas estradas de terra e nas estradas pavimentadas. Mas o DR tem superado, tem dado conta. Nós não temos nenhuma grande obra do DR. Uma pavimentação, um lançamento de um pacote, não tivemos ainda. Mas está fazendo bem feito o básico. Isso aí já é muito. Eu falei ainda há pouco na outra entrevista do Arno que quando o estado, quando o poder público não atrapalha, já está ajudando. Se o governo do estado manter suas rodovias em condições de trafegabilidade, já está ajudando muito. Se puder fazer novas interligações, é maravilhoso. Nós vamos fazer agora a interligação de Santa Luzia a São Felipe, que é a linha 45. Ela vai ser totalmente pavimentada com o recurso da bancada federal. E não é nem dessa bancada que está aí, é da bancada que saiu. Isso teve a participação importante do senador Ivo Cassol, que deixou a parte dele lá, a deputada Marinha Raup, o senador Valdir Raup e o deputado Luiz Cláudio. Quando nós fomos dividir as emendas, esses quatro parlamentares fizeram questão do recurso para pavimentar a rodovia que interliga Santa Luzia a São Felipe. Agora já foi feito o projeto e esse dinheiro está disponibilizado para o governo do estado. E o governo do estado vai licitar para construir a linha 45 com recursos da bancada federal gerida pelo governo do estado. Quando o senhor fala, se o governo não interferir, vai conseguir e tal. O senhor fala isso porque o senhor já esteve participando do governo, já esteve à frente da pasta do governo. Era mais difícil? Por que o senhor acha que agora o governo interfere? O senhor hoje, como deputado, acha mais fácil do que quando estava no governo? O que acontecia que o senhor não conseguia desenvolver o trabalho enquanto estava no governo? Olha, é o seguinte, a coisa que o agente público mais gosta de fazer é criar a norma e criar a regra. É um negócio assim maravilhoso, sabe? Você querer atrapalhar alguém quando você tem o poder. É um negócio assim fantástico. Quando o senhor estava no governo isso acontecia? Eu fazia isso, eu fazia barreira. Não deixava os ônibus andar ali, os ônibus clandestinos. Aqui em Rolim de Moura, direto, tinha problema. Fazia barreira, prendia. O cara estava indo levar paciente. Olha, mas não pode, tem a lei. Isso é uma coisa natural do poder público. Por vontade própria ou por ordem? Não, por instinto da própria lei. Por instinto da própria lei. Por exemplo, monta uma agroindústria na sua casa de queijo. Você monta hoje, amanhã tem um fiscal do Aldo Júlio lá na sua porta. Ó, tem que ter forro. Ó, tem que ter cerâmica. Ó, você tem que ter um engenheiro agrônomo. Tem que ter um veterinário. É instinto do poder público cumprir a lei. E a lei traz esse, essa escalada de exigência. Quando eu disse aqui, que se o governo não atrapalhar, está ajudando, é quando mantém uma rodovia em trafegabilidade. Porque quando cai uma ponte e o governo ou o município não arruma, você não tem trafegabilidade. Então você está atrapalhando. Quando você coloca uma lei lá, que não pode trabalhar criança na agroindústria, você está atrapalhando. Porque o guri de 16 anos, 17 anos, ajuda a mãe lá na agroindústria, ajuda o pai. Então o poder público tem que ajudar. Ah não, que eu vou criar uma nova regra aí. Meu irmão, não faça isso. Ah, eu vou criar um novo imposto. O Aldo Júlio está aí, Aldo. Ó, doidinho para cobrar mais imposto. Eu falei, não cobra mais não. É instinto do poder público. Então nós temos que fazer tudo para não atrapalhar o produtor rural. Porque o nosso cliente é ele. Ó, no próximo bloco de intervalo aqui, você deve passar aqui cinco ou seis comerciais. Todos eles dependem do dinheiro do agricultor, do agronegócio, do produtor rural. Todos os seus comerciais que vão entrar agora. A origem do dinheiro é o produtor rural. Então nós temos que fazer tudo para não atrapalhar. Se não atrapalhar, já está bom. Ele anda com as próprias pernas. Mas quando o poder público tem a sua missão de ajudar, deve ajudar e deve fazer. Pelo menos o básico. Hoje, enquanto deputado, então o senhor vai fazer de tudo para ajudar todas as vezes que o senhor barrou lá atrás. Todas as vezes. Eu lá no Congresso tenho lutado muito pela desobstrução. Olha, se nós tivermos uma regra para desobstruir. Desobstruir o quê, deputado? Tudo o que você pensar. Nós temos hoje, viu Aldo? Nós temos hoje no Brasil mais de três mil normas regulamentadoras de trabalho. Por exemplo, essa iluminação que está aqui. Ela pode estar abaixo do necessário. Pode estar atrapalhando a minha vista. E tem uma norma que regulamenta isso aqui. O microfone, tantos decibéis, está chegando no ouvido aí. Tem norma para tudo. É tanta norma que não dá para cumprir. Nós temos que acabar um pouco com isso e deixar destravar. Faz um pedido lá para o Aldo para você ver. Aí passa no gabinete do prefeito, dá um parecer. Manda para o secretário, manda para o jurídico. É muito burocrático. Manda para o controle interno. Meu Deus do céu. Muito burocrático. É isso que eu estou dizendo para não atrapalhar. Certo. Tirar um pouco da burocracia. Tem que tirar. Ou tira, ou nós vamos continuar afundando. Porque é tão difícil. O Jaime Lehner foi prefeito de Curitiba, foi governador do Paraná. Tem uma fala nobre dele nas páginas da Manela da Veja, que ficou histórica lá. Para o agente público, é melhor não fazer do que fazer. Se não fazer, não terá problema. Fazendo, com certeza, terá problema. Então, isso é um negócio muito sério. Cai uma ponte aqui. O Aldo manda fazer um projeto emergencial. Uma contratação sem licitação, porque caiu a ponte. Você pode ter certeza que ele vai ter problema daqui a três, quatro anos. Então, isso emperra o Brasil. Isso atrapalha o Brasil crescer. Esse tanto de norma que tem, acaba nos atrapalhando. Então, deputado, vou aproveitar que nós estamos falando de ponte. A gente fala sempre da pavimentação asfáltica e não falamos das pontes de concreto. O Rolim de Moura hoje está numa situação, uma cidade que está avançando, está crescendo cada vez mais. E a gente está falando aí de pontes de madeira espalhadas pelos quatro cantos da cidade. Acho que acaba até atrapalhando os locais onde a pavimentação deve chegar, porque precisa de todo um processo. Já vamos aqui aproveitar e fazer esse pedido também, quando puder. Além da pavimentação, traga também, conversa com o prefeito sobre esse assunto também, as pontes de concreto. Olha, eu já estou fazendo. Edmar, vê para mim aí qual rua que é que nós estamos construindo agora. Uma galeria de concreto dentro da cidade. É dentro da cidade. Isso. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Com recurso meu. Mas isso vai ser uma condição natural daqui para frente, porque ninguém fala mais em ponte de madeira. É, mas aqui em Rolim de Moura ainda existe, não são poucas, e que vem trazendo aí consequências, prejuízos. Mas sua cidade é cheia de rio, porque você tem que tirar um pouco dos rios. Ah, não, mas a nossa riqueza, né, os nossos rios não podem ir embora, né. Mas nós temos que ser realistas também, é caríssimo. Qualquer galeria de concreto custa 700, 800, até um milhão de reais. Mas o senhor não acha que fica mais caro fazer a pavimentação, parar ela pela metade, deixar o prejuízo para o morador? Não, mas isso não pode não. Desvalorizar. Temos moradores hoje que têm casas aqui na região central que estão desvalorizadas, paga o IPTU, e aí tem a desvalorização por causa das pontes de madeira ainda, aí a ponte cai. Ó, quando o senhor voltar ali para a prefeitura, que eu sei que o senhor vai ali para a região central ainda hoje, Edmar, meu querido, leva o nosso deputado pela Fortaleza. A Fortaleza é uma das ruas que tira todo o fluxo da Avenida 25 de Agosto e que dá acesso rápido aos moradores na região central. A ponte caiu ali ainda na gestão passada. Os moradores estão, coitados, perdidos, virou por o mato, tem que fazer o trajeto ou 25 ou Florianópolis. O senhor vai ver ali. Então, assim, é um pedido de coração que eu faço aqui para os moradores da cidade, porque as pontes de madeira, algumas já foram queimadas totalmente errado, né, protesto dos moradores. Nós já tivemos acidentes, estamos fazendo uma ação agora, essa da zona rural, mas o morador que caiu, a ponte de madeira, deputado, teve fratura na coluna, 50 mil reais a cirurgia. Então, está complicado. Eu estou até chorando aqui já para o senhor, para a gente poder, né, trazer aí essas pontes para o nosso município. Quando faz o pavimento, hoje é obrigatório você já fazer a galeria de concreto ou a ponte de concreto. Essas obras aí são obras muito antigas. De acordo com a nova realização de urbanismo, é obrigatório já, você não pode parar o asfalto, uma ponte de madeira já é obrigatório, né? Que bom, porque a gente tem algumas pessoas que estão, ficaram prejudicadas dessas ações. A gente marca a moção na rua aí, que tem uma galeria nossa. Isso, na Avenida Maceió, entre a Rio Madeira e a Tocantins, no Igarapé da Encrenca, assim conhecido, na região central, e tem também, é uma ponte de concreto armado nesse local. Isso, é recurso meu. É recurso do senhor, tá? Então, pessoal aí da Maceió... Você conhece lá esse lugar? Sim, com certeza. Precisa lá mesmo? Sou moradora nascida em Rolim de Moura. Precisa lá? Sim, todos os locais precisam. Então, os moradores aí da Maceió, com a Rio Madeira e Tocantins, tá? Aqui na região central, é recurso do deputado. A gente vai esquecer de falar... Na esquerda é essa fortaleza aí, viu, Edmar? Que ela... A fortaleza... Mora lá, perto. Não moro não, deputado. Eu não moro lá, mas eu... Mas é importante, né? E aí, quando o senhor... Quando o senhor chega... Meu diretor tá rindo. Quando o senhor chegar ali, o senhor não vai conseguir passar pela fortaleza? Aí o senhor vai ter que fazer aqui o retorno, pra ter acesso a Florianópolis, o senhor vai ver que acaba o asfalto, aí tem uma ponte de concreto, mais um pedacinho sem asfalto, e depois continua o asfalto. É das obras antigas. Mas assim, estamos falando agora do que vem por aí, e que são coisas boas, e que a gente vai estar acompanhando. Deputado... Manda um vídeo desse pro Aldo, tá? Que o Aldo não tá mais aqui. Que depois você pede pro seu diretor mandar. Ele vai ser me entrevistado de amanhã? Aí, ó. Amanhã... Já te deixo pra você como pauta, tá? Menino, tá agendado. Obrigada, tá, deputado? Olha só, outra coisa. Tubos ármicos, o senhor tem trabalhado também? Nós temos trabalhado. Essa é a solução pra zona rural. Você acabou de pedir pra zona urbana, né? Isso. Esse do acidente foi na zona rural. Mas antes de o senhor finalizar, peço desculpa te interromper. Tubo ármico aqui não é todo lugar que resolve. Já rodaram alguns, inclusive na 180, tá? Mas é pela dimensão dele. Ótimo. Ele tem tubo que é maior do que essa sala. O tubo suporta até uma ponte de 25 metros. De mais um salto. Mas aí tem que ser adequado, né? Ótimo. Então, não podemos falar mal do tubo. E sim da inaplicabilidade dele naquele local. Certo. Eu sou engenheiro, fui diretor do DR, e assim, é uma obra fantástica. Fantástico o tubo ármico. Se era engenheiro eletricista, né? Isso. Mas é uma obra fantástica e que resolve o problema da zona rural em 90% dos casos. Então, é importante a gente continuar trabalhando com essa metodologia de tubo ármico. Ótimo. Obrigada pela vinda do senhor aqui. Quer falar um pouquinho da 364 também? Eu vou falar pra você, mas vou falar a verdade. Tá. A 364 não será duplicada tão cedo. Que bom que o senhor tá falando. É, sim. Porque algumas pessoas passam por aqui, ficam no lenga-lenga, na promessinha, e vai o ano que vem e vai no outro e tal. E isso nunca acontece. Então, vamos ser realistas, né? A BR-364 está no Plano Nacional de Privatização, PNP, Plano Nacional de Privatização. Como ela está pronta para ser lançada no mercado, então o governo federal não faz investimentos de ampliação, apenas de conservação. Eu estive com o ministro Tarciso, aqui em Porto Velho, fomos até a ponta do Abunã. Então, a BR-364 poderá ser duplicada pela iniciativa privada. É uma obra que envolve R$ 8 bilhões. É uma obra que deve demorar em torno de 10 anos, porque cada empresa tem que duplicar 10% do seu trecho ao ano. Quantos quilômetros tem cada trecho? 100 quilômetros. Então, a cada ano, ele tem que duplicar 10 quilômetros. Essa é a obrigação de quando sair a concessão. Vai ser uma concessão não onerosa, que é aquela que você ganha, mas não paga. Mas o dinheiro que você iria pagar para comprar aquela rodovia, você tem que investir nela ao longo de 10 anos. E isso é se nós tivermos empresas para aderir os oito lotes da BR-364. Então, e não é no ano de 2021 também. Possivelmente, esse edital vai ser lançado no ano de 2022. E aí, sim, você está interessado em comprar 100 quilômetros da BR-364? Você se habilita, compra e mantém todo aquele plano de ampliação. Eu acredito que nem tão cedo isso aconteça. Ah, deputado, vocês são políticos porque vocês não arrumam dinheiro. Meu irmão, oito bilhões de reais é um dinheiro vultuoso para a Rondônia. Importante? Muito importante. Mas hoje tem no Brasil rodovias que o governo federal tem mais prioridade. Por exemplo, a BR-163, que liga Cuiabá, Santarém e no Pará, que tem 10 vezes mais o volume de tráfego pesado que nós temos aqui. Está sem concluir. Nós temos a BR-101, que é todo o litoral do Nordeste, que está sem concluir. Você tem a rodovia que liga Belo Horizonte até Vila Velha, lá no Espírito Santo, que é muito mais importante e não tem duplicação. E a BR-364, ela não tem rentabilidade, porque hoje nós temos um volume de torno de 5 a 6 mil veículos dia. E para que ela possa ter uma rentabilidade, nós temos que ter um número acima de 10 mil veículos dia. Isso é, desse total de 6 mil, nós temos pouco mais de 30% de veículo pesado. É um veículo que causa dano ao pavimento e que as concessionárias não têm interesse. As concessionárias querem cobrar um pedágio para passar um Gol, um carro pequeno e uma motocicleta. Para passar um rodotrem, ele causa um prejuízo danado no pavimento. Então, isso aí também afasta o investidor. A realidade é essa. Nós não temos dinheiro para duplicar a BR, mas toda a bancada está lutando muito, junto ao presidente Jair Bolsonaro. Ou faz com o poder público ou privatiza. O que nós não podemos aceitar é a BR-364 sendo um corredor da morte todos os dias. Todos os dias tem uma morte na BR-364. Então, a bancada federal tem lutado muito por isso, pela duplicação da BR-364. Agora, é uma obra que vai acontecer amanhã? Não, não é. É uma obra longa, uma obra demorada e que não é essa bancada que está aí que vai concluir. Mas nós vamos continuar a luta de tantas outras bancadas. Muito bom. Deputado, eu estava olhando as mensagens, muitas relacionadas a pedidos para o prefeito. Então, fica para amanhã. Aldo, sua agenda, meu querido, para amanhã está assim, ó. Já chegou tudo hoje aqui, viu? As mensagens. Para o deputado, acredito que era mais a gente falar de um geral, né? E das rodovias do Estado, enfim, da BR. Da parte municipal, bairros, aí vocês já estão conversando, já tem as medas. Já tem, o Aldo vai falar amanhã aqui das ruas que vão ser pavimentadas com esse recurso que já está aí. O Aldo está fazendo gestão para destravar. No primeiro ano do Aldo, vocês vão ter obra de pavimentação asfáltica em Rolim de Moura. Amém, Jesus. No primeiro ano do Aldo, nós teremos essas obras de pavimentação asfáltica aí. E amanhã a gente vai trazer... Amanhã, Aldo, você já fala o nome das ruas. Mas o Aldo esteve em Brasília comigo, lutando por esse recurso. Quero repetir que é do senador Waldir Raup ainda, mas nós estamos destravando e está andando. Que bom. Deputado, obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado eu. Muito produtiva a entrevista. Obrigado eu pelas suas perguntas, pela sua simpatia. Obrigada. Uma outra oportunidade e volta. Prazer também. Volta com novidades, volta com mais novidades para a saúde. A gente vai ficar muito ansioso te aguardando. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a todos que estão assistindo o Rolim Notícias. E deixo aqui meu abraço apertado. Que venha logo a vacina, né? Isso. Que venha logo mesmo. Nós devemos votar na Câmara, nos próximos dias, a liberdade de que os estados, municípios e empresas privadas possam comprar essa vacina também. É, aqui Rolim de Moura, né? Hoje estava acontecendo a vacinação de 80 a 84. Então as pessoas de 80 anos, de 80 a 90 a 100, nós temos centenários aqui também em Rolim de Moura, todos já foram vacinados. Parabéns ao prefeito, sua equipe de saúde, né? Mas o que eu quero é que os municípios e os estados e as grandes empresas privadas possam ter liberdade para comprar a vacina. Isso é uma bandeira que eu tenho. Se o município de Rolim de Moura tem dinheiro, vai lá, compra e vacina todo mundo. Ótimo. O poder público não pode travar, é aquela pauta que eu te falei no início. Sim, sim. Por que travar? Nós temos municípios riquíssimos no Brasil, tem município no Brasil que aplica dinheiro no mercado financeiro. Se o senhor voltasse hoje para o governo, não fosse mais deputado, o senhor trabalharia de forma diferente, deputado? Não, eu trabalhei de forma mais madura do que eu sempre trabalhei. Porque eu já tenho 10 anos que eu fui do governo. Mas eu fui, assim, na minha concepção, muito bom. Porque eu saí e virei deputado federal. Então o meu trabalho teve um belíssimo resultado. Mas quem está no governo sempre tem a sua missão. Eu cumpri a minha missão. Assim como o Aldo está cumprindo a dele, o Eduardo Japonês está cumprindo a dele, o Marcos Rocha está cumprindo a dele. Aliás, eu estou cumprindo a minha parte e vim aqui divulgar a minha atividade parlamentar. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Muito bom. Obrigada. Mais uma vez e um bom retorno a Porto Velho. Obrigado.